Portão, pivotante, duas folhas, Jetflex, olha lá, PPA, tá? Aqui tá trabalhando com duas centrais, tá? Duas centrais e apenas um receptor, um receptor comandando as duas centrais, mas eles não estão ligados junto. O segredo disso aqui pra funcionar com perfeição é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês, ó, tá? O segredo aqui tá aqui, ó, vou abrir a caixa, olha lá, eu tenho um receptor alcance com relé aqui, tá? Então ele tá o cabo flat ligado aqui, ó, cabo flat ligado ali, ó, cabo flat ligado no receptor, ok? Então um pulso do receptor ele manda pelo cabo, a outra folha tá ligada aqui, ó, tá vendo? No fio preto e vermelho ali, no relé, que esse relé aí tá saindo e alimentando a outra placa do outro lado. Por isso que funciona com perfeição, ok? Um outro detalhe importante na hora de automatizar um pivotante, gente, é simples. Sempre do ponto de giro, o que que é o ponto de giro? O ponto de giro é o gonz aqui, do centro, então a medida sai do centro, tá? Então vamos supor que o ponto de giro tá aqui, ó. Daqui eu puxo pra trás, uma medida, vamos supor, 20, eu vou puxar a mesma medida pra trás. Então eu vou construir aqui, ó, esse suporte aqui atrás tem que formar um quadrado, tá? É um quadrado, ó. Se você formar um quadradinho, vai ficar sempre certo. Aí eu abro o êmbolo no máximo que der e soldo o suporte da máquina o mais pra frente possível. Abri o êmbolo, soldo aqui. Então quando a máquina recolher o êmbolo, o portão abre, ó lá, simples assim. Então eu vou construir um quadradinho, ó lá, simples assim.